E aí galera, aqui quem fala é o Gilmar, estou aqui para mais um vídeo do canal Nesse vídeo eu ajudei vocês como saber quanto que o YouTube paga por cada mil views E também saber seus ganhos líquidos, seus ganhos estimados por mês, ok? Então antes de começar o vídeo, já peço a vocês que deixe seu like Se você não for inscrito no canal, já se inscreve no canal Ativa as notificações do canal para que o YouTube está sempre mandando os vídeos para vocês em primeira mão, ok? O YouTube lançou uma ferramenta que dá para você saber os seus ganhos estimados por mês Que você não vai ficar perdido sem saber os ganhos por mês, igual eu ficava perdido sem saber Agora não vai ficar sabendo quanto vai ganhar por mês, ok? Bora para o vídeo Aqui vocês vão entrar no Chrome, Google Chrome, vocês vão entrar no YouTube Aqui vocês vão entrar nos três pontinhos e vão descer aqui e vão entrar aqui, site para computador Carregou aqui vocês, dá uma ampliada aqui Vocês vão entrar aqui na fotinha aqui do seu canal E vocês vão entrar em estúdio de criação Entrou em estúdio de criação Aguardou carregar aqui, entrou aqui Aqui é meu canal Vocês vão entrar aqui, ó YouTube Estúdio Beta Se você tiver essa ferramenta aqui, você vai saber seus ganhos estimados e quanto você ganha por cada mil Entra nela aqui Vamos aguardar entrar aqui no aplicativo Ele não demora muito para entrar no aplicativo Então vamos aguardar Entrou aqui Vocês vão entrar no Analytics Na Analítica aqui, ó Do lado, do lado esquerdo aqui, ó Do estúdio Beta Vou entrar aqui no Analytics É meio difícil de entrar aqui, né? Mas, nós conseguimos entrar na Analítica aqui do Estúdio Beta Aqui em cima, vocês vão passar para o lado aqui, ó Até aparecer a geração de receita aqui, ó Tá vendo aqui, ó Geração de receita Vocês vão apertar em cima a geração de receita Ok, entrou aqui Esse aqui, ó Esse valor aqui, ó É o valor que o YouTube paga por mil Baseado em CPM Ele paga por mim Cada mil que eu ganhei no meu canal Eles pagam 2,36 dólares Ok? Isso aqui é o que eles pagam por mil E quanto você ganha por mês, aqui, ó Vocês vão descer até embaixo, aqui, ó Receita mensal estimada Os últimos 6 meses Que o YouTube está pagando para vocês, aí, ok? Ó, mês de janeiro aqui ele pagou 8 dólares para mim 8,85 No mês de fevereiro ele pagou 12 No mês de março ele pagou 31,41 Mês de abril aqui ele pagou 93,81 centros de dólares No mês de maio, agora, esse mês aqui ele pagou 159,32 dólares Conforme você viu aqui na receita mensal estimada Vai crescendo, tá vendo? Tá crescendo Meu canal é pequeno aí Mas tá crescendo Graças a vocês aí, inscritos do canal Então, muito obrigado E esse aqui é um tutorial para vocês Ficar sabendo aí o que Com essa super dica Se você gostou, deixe seu comentário E seu like aí no vídeo Falou e é nóis